Conheça os 4 principais tipos de rugas, e como tratá-las. Com o passar do tempo, a pele começa a apresentar os temidos sinais do envelhecimento, e as rugas são um dos mais temidos. Para eliminar e prevenir as marcas de expressão, existem inúmeros tratamentos no mercado, por em nem todas as rugas são iguais, é, por isso, é essencial saber reconhecer os vários tipos de linhas para apagá-las da forma mais eficaz possível. Conheça os 4 mais comuns tipos de rugas no rosto e aprenda como evitá-las. Linhas de expressão, como o nome indica, as linhas de expressão, são as rugas que se formam através da repetição dos movimentos faciais. Elas se formam frequentemente ao redor dos olhos, formando os pés de galinha, na testa e entre as sobrancelhas, e ainda ao redor da boca, formando o famoso bigode chinês. Este tipo de rugas, pode ser causado tanto pelas expressões, que acompanham a fala quanto pelos movimentos feitos na hora de se maquiar. Para as combater, vale a pena apostar nos produtos, que contenham em sua fórmula substâncias antioxidantes e vitamina E. Rugas elásticas permanentes. As rugas elásticas permanentes, são consequências do envelhecimento genético, e podem ser agravadas pela exposição ao sol sem proteção ao longo da vida. Elas aparecem por conta do afinamento da pele, e ainda pela perda intensa de colágeno, surgindo geralmente nas bochechas, lábio superior e base do pescoço. É essencial aplicar o protetor solar com FPS elevado todos os dias. Rugas gravitacionais. Já as rugas gravitacionais, são causadas exclusivamente pelo impacto da gravidade na pele, fazendo com que ela perca elasticidade e fique com o aspecto descaído. Geralmente, são dobras que se formam nas laterais do rosto, onde a pele é mais fina, formando dobras e linhas inestéticas. Os liftings cirúrgicos são os tratamentos mais eficazes para reverter o problema, mas para prevenir, as massagens faciais são também indicadas. Linhas finas. Este tipo de rugas, está ligado à perda de colágeno, e se forma mais frequentemente, em quem tem pele muito clara. Elas costumam aparecer precocemente em vários locais do corpo, e se devem à exposição diária aos raios solares. Para as combater, além da proteção solar, a hidratação é fundamental. Além disso, peeling e superficiais também ajudam bastante. Bem como ingredientes, como o pró-retinol A, e ainda o ácido retinóico. Acesse os sites abaixo do vídeo.